E no vídeo de hoje é o dia que eu vou definitivamente a uma sala, vou comprar um tapete, vou comprar uma cortina, deixa eu ver o que mais Mano, mais uma coisa, você lembra que eu falei pra vocês que eu ia fazer de tudo pra tirar o meu computador daqui da sala Pra ficar com cara de sala né, vou ter que tirar o notebook daqui ó Eu edito aqui, aí toda vez eu pego uma cadeira daqui, arrasto pra cá e começo a editar Então pra editar isso, o que é que eu vou fazer mano? Eu vou comprar uma mesa e uma cadeira, já achei na OLX e vou mostrar pra vocês agora Mano, na OLX tem muita coisa barata velho, tapete na van é 300, 500, 600, muito, muito caro Na OLX eu achei um tapete de 139, tô indo lá buscar agora esse tapete, a Jenny vai lá comigo, vai buscar, deixa eu ver, a mesa e a cadeira Que é pra mim colocar no outro quarto, vou colocar nesse outro quarto aqui no quarto de visita pra mim ficar editando nele Então ele vai ficar editando, fazendo minhas coisas, então vamos atrás de tudo isso hoje Mano, e eu tô muito feliz pela nossa conquista do nosso sofá, conseguimos conquistar esse, mano, é muito lindo, é muito top Ele, como vocês podem ver, ele não fica grandão na sala, ó, ele fica com um espaço bem bom Olha, nessa outra visão aqui pra vocês verem Fica no espaço bom, mano, e fica bem de boa Então isso, vamos aqui pro notebook, eu vou mostrar pra vocês os links dos produtos que eu achei hoje Como vocês podem ver aqui na OLX, mano, esse aqui é o primeiro item que eu comprei Essa mesa, a mesa pretinha com a cadeira, vem um kit, e olha por quanto eu achei, mano, por 380, entendeu? Tá no valor bem de boa, mano, de 500 ele baixou pra 380 Ele me mostrou fotos já no WhatsApp, tá zeradinho, zeradinho, mano, tá sem detalhes Perfeito pra mim montar meu escritorinho, pra mim ficar fazendo minhas edições E outro item que eu achei foi esse tapete aqui, mano, ó Só que que acontece, eu não vou comprar nessa cor, mano, eu vou comprar nessa, deixa eu ver se tem aqui o desenho O outro tapete que a gente viu, ele tem esse negocinho, tipo esse risquinho, sabe? Então não vai ficar tão legal com esse risquinho, tinha que ser uma cor neutra O único que tem na cor neutra lá, nesse preço, é esse aqui, mano É um make marronzado, caramelo E essa cor vai combinar com o ripado que eu vou colocar aqui futuramente Porque por que eu não vou colocar o ripado agora? Como eu gastei os 3 mil nesse sofá, o dinheiro ficou bem apertado Não vai dar pra comprar agora o ripado Eu fiz um orçamento do ripado, mano, tá no valor de 1.500 mais barato Toda essa parede Então, mano, é um dinheiro que não vou ter como gastar agora Só quando, no próximo pagamento do YouTube Então vamos lá, no próximo pagamento do YouTube, o que que vai acontecer? Vou comprar o ripado, vou comprar a TV Então vai dar, mano, vai dar certinho Hoje, o que que a gente vai comprar hoje? Com o dinheiro de hoje, que inclusive vou usar o crédito, mano Não vou usar nem o dinheiro, vai ser tudo no crédito hoje Vamos comprar só essas coisas que eu já falei pra vocês Junto com a cortina e mais uma listinha Que eu vou botar aqui no canto aqui, olha, essa listinha de coisas que tem pra comprar Não sei se vai dar pra comprar tudo por conta que é no crédito Tem um limite, né? Limite de 1.200 Já até diminuiu esses limites Mas é isso, vamos atrás das coisinhas agora com esse limite e um sonho Que é o que a gente tem hoje Então é isso, mano Esse daqui é o quarto da bagunça, mano Vou ter que dar um jeito aqui Organizar toda essa bagunça aqui Pra eu poder botar um cantinho, a mesa e a cadeira pra eu fazer a edição Então é isso, mano Você vai acompanhar tudo isso no vídeo de hoje E agora já estamos prontos O dinheiro tá aqui comigo Vou levar até o notebook Eu acho que eu tenho que postar vídeo aí É, mano, é correria A gente vai indo pra lá, pra Brasília 30 minutos pra chegar lá Enquanto isso, ela vai postando o vídeo dela Que ela vai postar vídeo novo hoje Então é isso, mano Hoje vai ser correria Gostinho, ó, com gosto Batei Tu para Gente, eu juro, é piano assim, ó Estamos saindo daqui agora Jane Cascavel, já ligou o carro Agora eu tô indo pra lá, mano O cara já tá esperando Com a mesa Vamos primeiro na mesa e na cadeira Ele falou pra mim o seguinte Vem logo pra tu ver a mesa Aí depois eu desmonto E dá um jeito de colocar dentro do carro Da Jane, no caso, né Então é isso, mano Já colocamos aqui a localização Agora é só partir pra lá, mano Eu me conheço todinha Eu conheço meu corpo todinha A Jane tá falando aqui Já tá com cólica E só vai passar Pra dar pra fazer o tio Pode isso Alguém das meninas É assim também? E você já vem de fábrica, vem? Pelo menos o meu avião sim Eu também de fábrica sim, né A atualização do rolê do Neida Estamos aqui andando Num feriado Atrasado Gravando vídeo Porque eu marquei com os caras Pra entregar E tão ouvindo o barulho estranho no carro, né Estamos achando que aí pode ser pneu Pneu furado Tomara que não seja Pelo amor de Deus Porque furar um pneu aqui no meio do nada Onde não sabe Nem onde tem borracharia é complicado Vamos parar aqui em algum lugar Só pra ver se é algum pneu Se é algum B.O. E estamos a 7 minutinhos de lá, mano De chegar num lugar Que é da cadeira e da mesa Que é o primeiro lugar Que vamos parar, né Pra buscar lá E, véi E acontece um barulho desse Um barulho desse esquisito Do Neida, Jane Do Neida, Jane Não pode furar o pneu agora não, meu Deus do céu O carro Dá uma segurada aí, por favor Só até chegar lá Vamos parar bem aqui, mano Na frente dessa parada aqui Só pra gente ver Se tem algum B.O. Aqui Se Deus quiser Não aconteceu nada Os pneus tão cheios Amém Eu vi um amém Esse aqui tá de boa Os dois tão de boa, Jane Os quatro, na verdade Ah, deve ser Sabe o que? Pedrinha, mano Então, mano Pelo visto Era só pedrinha Graças a Deus Amém Obrigado, senhor Obrigado, senhor Então agora Série 1 Vamos lá buscar A mesa e a cadeira Pro meu quarto Fazer minhas edições, né Chegaremos Chegaremos Estamos a dois minutinhos daqui Da casa do cara, mano Ele falou pra gente Que é aqui nesse prédio, mano Aí é só pra pedir aqui na portaria Pra subir Vou fazer isso agora Vamos ver, né Opa, tudo bom? Ele Fala que é o rapaz da cadeira Que eu vim comprar uma cadeira com ele Cadeira e uma mesa Liberou pra gente, mano Agora só vamos lá pegar Olha, Jane Tem uma conveniência aqui dentro Nossa, que massa Que massa, velho Tem uma conveniência aqui dentro Olha só como é Aqui dentro Conveniênciazinha Toffe, né Elevador Ele falou pra mim Que é no 52 Então vamos Vamos no Nesse daqui mesmo Tem esse aqui Que é um social, né Vamos lá Alguns momentos depois Abre-te, sésamo 12 512 é pra O que chegou, vai dela Já chamou nós Vamos lá ver agora Opa, tudo bom? O que você tá? Olha aqui, mano Essa aqui é a mesa Essa é a cadeira, né Mas não vinha, não vinha Como eu mando na foto, não Não sabe Tudo certinho, mano Desmontamos aqui A mesa Ele tá trazendo a cadeira lá atrás E é isso, deu certo Vamos lá, mano Sobre os imprevistos Que sempre acontece Tem que ter imprevisto Eu tava contando De passar no crédito Não deu pra passar no crédito Porque ele não tinha maquininha E o amigo dele Não conseguiu vinho Aí o que aconteceu? Fiquei no perrengue Fiquei com cara de bunda Tipo, ah, e agora? Eu acho que tem gasolina aqui Não vou levar a mesa Ferrou Aí surgiu um brilho do céu Caiu um pix de divulgação Que ela tava fazendo De negócio de loja E tal Aí o que aconteceu, mano? Você lembra daquele dinheiro Que ela tava me devendo Da o que? Da máquina Na máquina Que máquina? Que máquina? Geladeira, mano Na geladeira Então ela falou assim Eu te empresto dinheiro E desconto Foi assim, ó Aí pronto Eu fui comprar minha geladeira Aí ficou faltando Aí ele me emprestou Novecentos e pouco E isso E aí agora Eu que emprestei pra ele Então eu desconto É um ajudando o outro Aí já descontou Ou seja Eu não fiquei no perrengue Consegui comprar a mesinha Graças a Deus Que ela cascavel Não ajudou De um pix Graças a Deus Aí eu fui vendo Meu celular Que eu caí no pix Eu fui lá e paguei Pra ele, entendeu? Isso, aí agora Não tomar devendo novecentos Vai ser descontado O quê? Ela rir Ele falou assim, ó Não tomar devendo novecentos Mas quem tá devendo novecentos Sou eu Eu tava devendo novecentos pra tu Agora menos os trezecientos e pouco Que eu paguei pra tu, entendeu? É, então é isso Agora eu tô te devendo só quinhentos É isso, mano É isso Entenderam? É isso É por isso que é bom não trabalhar com gente enrolada Minha namorada, tá vendo? Senão eu poderia me enrolar Então agora eu vou colocar a localização aqui E vamos buscar o tapete Chegamos, ela tá bem ali na frente Eu vou lá com ela rapidão Pra cibar ele Você tá muito feliz E aí? Como eu falei pra vocês, mano Essa cor aí vai combinar com o ripado Que eu tô querendo colocar mês que vem, né? A gente também vai colocar o ripado no dela, né? Então, mano, querendo ou não O ripado, ele dá uma quebrada no cinza Então é isso Agora partiu a van Comprar o resto dos trens Cheguei aqui na van, mano Onde o pobre tem que passar longe Porque aqui é faca no rim Tu já tem que vir com dois isopor pra guardar os dois rins Pois é, os dois rins Porque aqui é caro, mano Mas tem quantos rins? Eu nem sei Dois Meu Deus, mas quanto rins tu tem? Não, acho que tem que estar de um Tu só tem duas chances na vida De se dar bem na vida Um rim Aí se alguém te der o golpe Tu tem outro rim Senão já era Perdeu o rim Aí vai viver por aparelho Vamos lá, mano Ver quanto é que tá a brincadeira Tomar que esteja barato, mano Tomar Eu tô só falando Tomar que esteja barato E não falou o que que eu vim comprar na van, né, mano? Vamos lá Tem a listinha Eu vou colocar aquilo que eu continuo pra vocês verem Da listinha O que eu já consegui Foi esses três aí Que foi a cadeira A mesa E o tapete Tá faltando a cortina A garrafinha de ajudar a geladeira Que eu não vou ver Eu não sei se eu vou achar O que que é as garrafinhas de colocar água E essas outras coisas aí Que eu esqueci que tá na lista Vamos procurar tudo isso Ah, tem a escada também Vou ver se a escada aqui é baratinha Aquela escada de alumínio Que vocês vivem reclamando Que ainda vou cair ainda Mas é isso Chegamos aqui no véi careca Chegamos no véi da van de novo Gente, sabe isso que eu falo Véi da van? O funcionário lá olha Ele tá olhando, ó Ele tá olhando lá É só falar véi da van Eu olhei pra trás E o véi Eu vou me dar noio E olhando É, porque não pode falar Véi da van Que ele fez o que ele ficou puto Ele não pode falar Véi da van não Sem mais de longa Vamos procurar agora Olha, estão no tanto de tapete Olha o tanto de coisa aqui, mano Já chegamos aqui nas cortinas, ó Olha o tanto de cortina Tô procurando, mano Uma cortina blackout lá pra sala Achei essa aqui, olha Eu não sei se esses quadradinhos aqui Eu preferi uma mais lisinha Mas vamos ver 2,60m por 2,30m Tá perfeita essa medida Essa aqui, ó Essa aqui é muito isso Essa aqui é mais cara, né É, essa daqui não tem Ela é lisa 1,99m Essa aqui é liso 1,99m Gente, pra você 2,60m de lagura Por 2,30m Tá valendo Então essa tá bom Achamos a blackout da sala Como vocês podem ver Aqui no cantinho A lista, mano Já tem esses quatro itens Que eu já consegui comprar E vou ver se eu acho A escada também, mano De primeira já achei as escadas Olha aí, véi Olha As escadinhas Vamos ver o valor agora Olha, tá bom, mano 169 Tá bom, porque A base aqui de 70 Ela é mais básica Essa daqui é essa Essa daqui é mais topfinha Tem essa aqui, gente Subir também, ó Essa aqui é melhorzinha Mano, tem só duas opções aqui Essa daqui Que tipo abre E sobe aqui, olha E tem essa daqui Que é só tipo Meio que um banquinho Pelo valor de 170 Normalmente Ela vai ser aqui, né? É Pescadinha A gente que te apoia aqui Olha, isso só Essa daqui não Ela só, olha É só tipo um banquinho O que acontece, mano? Só tem garrafa de suco aqui Não tem garrafa Tipo aquelas garrafas lacradinhas Pra colocar água Então, por enquanto Eu vou usando aquelas garrafas De suco de uva mesmo Que vocês falaram Fica bem tampadinho Até eu achar Só pra você ter uma ideia, mano Do tapete A diferença lá Eu comprei 139 Aqui tá 259 O que eu comprei lá É igual a essa aqui, ó Bora ver quanto é que tá o valor aqui, ó Aí já é mais caro R$ 769, né? Não, R$ 700 R$ 700, ou seja Melhor comprar por R$ 139 O valor que eu comprei, né? O que acontece, mano? O meu crédito tem um limite muito pouco E eu tenho um mês todinho Pra sobreviver, né, mano? Então, o que acontece? Tudo essas compras que eu já gastei hoje Tipo a escada E isso daqui E mais um tapete Já deu R$ 570 Ou seja, eu vou ter que dar uma segurada E esperar o mês A mesa e a cadeira É Aí, sim Se você fosse pagar a mesa e a cadeira Foi R$ 180, né? Não, isso eu nem conto É Então é isso, mano Vou dar uma segurada Mês que vem a gente volta às compras Então agora a gente vai pra casa Organizar tudo Outra coisa O próximo vídeo vai ser Fazendo o Fezão pela primeira vez Vou tentar fazer com a gente Vamos ativar a mão Que terror das cozinhas de novo Cozinheiros Cozinheiros Então já se prepare Que o próximo vídeo vai ser isso Agora eu vou pra casa Arrumar tudo lá na sala E vamos ver junto Como é que vai ficar Tudo comprado, mano O... A cortinha A cortinha A cortina A escada E agora é só O carrinho lá já Agora é só Sai pra casa Aí aqui na van Tem essa lojinha aqui De comer Lojinha de comer De comer besteira Tem essa mini padaria aí Entendeu? Nós estamos com muita fome Tem que deixar alguém também É, aqui tem que deixar alguém Ah não, tá doido Deixa eu ir lá em cima Já foi o meu doido Pedi pra UTI Por hoje é só Vai dar van Partiu Ih, vral, vral, vral Cheguei, mano Agora é só pegar os trecos De dentro do carro Que tá cheio de bagunça Olha o tanto, mano Tem cadeira Tem mesa desmontada Tem o tapete Tem a escada Tem um monte de trem Vamos pegar tudo E levar lá pra cima Prontinho, mano Tão levando tudo já E é isso Cheio de bregueta Tá muito pesado Tá muito? Quer levar, arrastar a cadeira? Me dá Vai arrastando a cadeira Vou levar isso aqui Esse aqui tá pesado mesmo Melhorou aí? Pronto Olha o rolê O rolê A água veio toda Deu certo aqui, ó A água veio toda dobrada Partiu Moço Agora a sala vai mudar Da água pro vinho Eu espero Deus quiser E vamos começar a mudança Aqui na sala, mano Gravem bem aí o antes Tá certo Que eu acho que não vai mudar Tanta coisa Que vai ficar só um tapete ali E mudar ali Mas vai mudar Vai mudar Vamos ter que mudar Bastante coisa sim Isso daqui eu vou tirar daqui, mano Esse computador não vai mais existir aqui Esse monte de fio Não vai mais existir Existir aqui Porque vai ficar muito feio Entendeu? Então eu vou tirar tudo isso daqui Por isso que eu comprei aquela mesa Essa mesa bem aqui, mano Pra deixar só pra edição Essa mesa E essa cadeira aqui E essa cadeira, mano Detalhe Ela tem esse negócio aqui Que ela abaixa Vou puxar aqui, ó Ela vai abaixar Ela abaixa Aí segura Ela sobe Entendeu? Ela é muito boa, mano A qualidade dela é muito boa Bem confortável, mano Olha só Tipo, ela encosta bem aqui A costa, ó Ela não é molenguinha Aquelas cadeiras molengas Ela é bem confortável Bem firme Pra não sentir dor nas costas, né, mano Então é bem de boa, mano E gira também, né Quando eu tinha uma casa lá em Macapá, mano Eu tinha uma cadeira dessa Eu vivia fazendo isso aqui, ó Girando Igual um doido Mas é isso, mano Top Tô muito feliz Com mais essa conquista aí Cadeira Essa vezinha E é isso, velho Vai dar certo De pouquinho em pouquinho Vocês estão acompanhando a mudança aqui do apartamento Muita coisa tá mudando E muita coisa vai mais mudar Muitas conquistas Pra correr atrás ainda, mano E vocês vão acompanhar tudo isso comigo E é isso Vamos lá Primeiro passo vai ser Tirar a cortina Que vocês vão acompanhar agora nesse vídeo Eu vou tirar a cortina Vou arrumar aquela mesa ali A escada clara que vai me ajudar, né Vai me auxiliar a tirar a cortina Tem essa luzinha aqui de cima Que eu vou ter que arrumar todas Que elas estão com essas brechinhas Eu aprendi como arrumar E vou arrumar todas Então ela vai ser muito útil pra mim Pra não ter que ficar arrastando cadeira Pra cima e pra baixo Pisando, sujando Cair, colocar as duas empilhadas assim Ter risco de cair, sabe? Vai ser útil também pra cá, né? Pra quando eu quiser arrumar alguma coisa lá assim Uma panela, entende? Como vocês deram mais essa dica aí Eu acabei comprando ela também Que eu senti necessidade de uma escada aqui Então é isso Vamos arrumar as coisas agora Seguindo com o box da escada, né? Não consegui abrir aqui na força do ódio Tive que pegar a pata pra ajudar, né? Que não é nem de rapaziada Não, mano Abre Pra quem nunca viu mais cara Pra ainda você tem mais cara Cada aqui pra subir, ó Pra fazer os rolezinhos Agora sim, mano Se eu quiser trocar uma lâmpada O apoio aqui, ó De boa Não tem risco de cair Então é isso Temos uma escada agora Ih, você nem sabe da maior, mano Como de costume Esquecer a mesa lá no carro, né? Vamos lá buscar Como é que pode, mano? A gente trouxe tudo Menos na mesa Tipo, a mesa que eu falo É o esqueleto, né? A gente trouxe a tábua Que coloca sim o esqueleto Então é isso Vamos lá buscar Quer ajuda? Só pra não quebrar Que dá Gente, ajuda aí Eu vou na piscina da rapaziada E aí? É rapaziada Prontinho, eu já peguei Falta só parafusar aqui embaixo Vocês podem ver, tá solta E é assim que vai ficar a mesa Essa é a mesa aqui, a cadeira Vamos abrir logo aqui A cortina pra ver E vamos abrir o tapete também Pra mostrar pra vocês A cor certinho Vamos começar aqui Com o tapete, mano Ele veio todo lacradinho, ó Todo lacradinho o tapete Vamos abrir aqui pra ver Eita, desesperando Vai arrumar pra quebrar Caraca, ele é grande, mano Não é pequeno, não Olha só Não é pequeno Tipo, pelo preço Eu acho que tá valendo Foi R$139 Ele é bem de boa Ele é um pouco fino Eu não vou mentir pra vocês Mas é de boa Vai dar um visual melhorzinho Aqui na sala Futuramente, quando eu pegar mais dinheiro Eu compro de mais qualidade Não dá aquele da van lá De 300 pontos Mas por enquanto Isso aqui pra quebrar o galho Tá bom E vamos agora aqui pra cortina, mano Vamos abrir a cortina A cortina blackout Que a gente comprou Olha só Essa aqui, velho Blackout de branco Mano, ela é muito parecida Com aquela cortina lá do quarto Muito parecida De dois lados Cara, bem top, mano Bem grandão Deixa eu só ver aqui Vai dar, vai dar certinho Só que, nossa Falou um pouquinho lá pra baixo Daí, ó Ficou do tamanho da outra cortina Não ficou até lá no chão Como eu imaginava Eu imaginava que ia ficar Até lá no chão Topado Ah, a Jenny vem daí O tapete Não é que ele é um pouquinho fininho Mas tá de boa, né Ele é um pouco fino Mas pro preço eu achei bom E ele é grandão, velho Nossa, mano Ele é muito grande, velho Olha o tamanho desse tapete, mano Muito grandão Aí dá pra colocar até debaixo do sofá E esticar pra lá Vai ficar grandão E esse aqui, ó, Jenny Que eu tava falando pra eles, ó Esse aqui Sobrou um buraquinho ali, ó Então o que acontece, mano Eu vou colocar esse lá no quarto Vai dar certinho E o do quarto eu vou colocar aqui Vai dar certinho Porque o do quarto ele é maior O do quarto ele vai até lá no chão, mano Pra captar os dois brancos Então é isso Essa cortina aqui Eu vou colocar no quarto de visita Ela, por enquanto É melhor que deixar a vermelhona lá, né Então é isso Seguindo aqui, mano Vamos logo estrelhar a escadinha, né Olha como facilita, mano Que beleza, velho Olha, vem aqui, ó Que boa, velho Aí aqui tu pode mexer à vontade Pulsa Faz o que quiser Muito bom Gostei desse investimento Então é isso Essa cortina aqui vai pra sala E a da sala vem pra cá Resultado da cortina ficou assim, mano O que vocês acharam? Vocês curtiram? Vocês já acham que ficou bom essa cor, mano? Eu acho que ficou muito bom Eu gostei super Seguindo a dica de vocês Eu arrastei aqui até o final Pra ficar um pouco mais elegante, né Só aqui que tá faltando A gente tá faltando Já vou usar aqui a escadinha Aqui, ó Pronto Até no cantinho Fechou Agora o que é que nós vamos fazer? Vamos ter que colocar o tapete, mano Esse tapete aqui Ele é muito grandão, velho Eu pensei que ele era menor Ele é gigante, velho Então vou ter que esticar agora aqui na sala Pra ver como que vai ficar Então acompanha aí o time-lapse O que aconteceu, mano? O sofá é gigantesco pra cá, velho Muito, muito grande Ou é o tapete É, é o tapete Eu tô falando até que eu fiz errado Olha aí, mano Ficou muito gigantão Eu tentei enfiar o máximo lá pra dentro do sofá E não foi Só que mesmo que eu enfio o máximo Ela vai ficar se sapontona aqui, ó Sobrando Ou seja, deu ruim Deu ruim, deu ruim, deu ruim E agora? E a Glória? O que é que nós faz? Eu vou pensar aqui o que é que eu faço Pra camuflar ele Alguns momentos depois Achei uma solução Pra aproveitar o tapete E não ficar grandão E usar ele, né, mano? Usar pra não... Só porque, tipo, se ficar grandão assim É estranho usar um tapete gigantão Então a solução que eu achei Foi dobrar ali no meio Vou dobrar no meio E vou mostrar pra vocês como vai ficar Mano, diminuiu pela metade o tamanho Ficou bem, bem de boa Ficou bem mais confortável Vou mostrar pra vocês agora Olha como que ficou, mano Diminuiu pela metade Ficou bem mais de boa Visível... Visível... Metade de grama Visivelmente ficou melhor, né, mano? Aparentemente... Eu acho... Eu não sei Eu preciso da dica de vocês Eu acho que essa cor ia combinar com o ripado Que eu tô tentando colocar aqui, olha Mês que vem Eu não sei Se vocês acham que ia ficar melhor essa cor Ou cinza Comenta aí Olha a bagunça que tá aqui no corredor, mano A mesa, escada Isso daqui Esse outro tapete aqui Tapete já o que, moço? Essa outra cortina Eu vou colocar lá no quarto Que é a nova que eu comprei Essa aqui é a que eu usava lá no quarto Ficou até o chão Então é isso Vamos trocar agora isso aqui O resultado desse ficou assim, mano Então, olha Esse quarto ficou bem top, velho Ficou branquinho aqui, olha Cortina branca A sala branca também Então, mano Tá bem padrãozinho Bem top Isso daqui que eu falei pra vocês Que é a brechinha lá Eu vou ter que arrumar Então a escada vai ser muito útil Eu vou tirar um dia Só que eu acho que eu não vou gravar, mano Pra não ficar muito repetitivo Eu não vou gravar Então eu vou trocar em off Agora, mano Vamos aqui pro quarto da bagunça, velho Começando com essa cortina vermelha Que eu vou colocar Aquela marronzinha que tava na sala No lugar da vermelha E depois eu vou trazer a mesa Eu vou ver onde é que eu vou colocar, mano Se eu colocar aqui Ou aqui no canto Eu acho que nesse canto aqui Ia ficar bom, mano Vem aqui Nesse canto aqui Vira a outra Eu acho que não é que eu vou colocar aqui quando quiser fazer alguma coisa vem aí senta alguma coisa ou também quando quiser editar finge que isso aqui é o teu macbook para ficar perfeito uma coisa não vou fazer isso não imagina agora tá inteira né tá aprovado a mesa a mesa é para falar mesmo é confortável é a cadeira mas ela deu um grau mano a gente deu um grau aqui no quarto tava bagunçadinho olha como ela deixou tudo organizadinho menina mulher para arrumar não é organizadinho então é isso mano agora vou trazer minhas coisas todas para cá para deixar a sala livre de fio e de bregué só que a sala tem que ficar aqui aqui que vai ficar aqui a área de estudo de edição de bababá de bababá resultado final foi esse mano aqui vai ficar minha sala de edição né ficou desse jeitinho aí a cortina ficou aqui tem que arrumar depois daqui ó porque tá grudando aqui ó mas a cortina vai esticar toda e a sala ficou desse jeito velho desse jeito que a sala ficou bem top também gostei muito do resultado só a a ali mano que eu deveria ter medido ter procurado o melhorzinho mas é isso velho vai dar para quebrar o galho deu para arrumar entendeu o importante que deu para arrumar e ficou muito bom como é que vocês acharam mano eu achei eu achei massa ver quero saber a opinião de vocês muito emitted tem que entrar né a policialicial O que mais nem com井 saber o papa é a filha do importante que não vai que seja reject a ela vai ficar uma sala couper na sua foto matével ele de 50 e cinco", legado de 60. Tô exagerando, mas vai que eu consigo comprar, né, mano? Não duvido nada. Inclusive, eu tava pesquisando no site e eu vi muitas em promoção. Vou continuar pesquisando até chegar o pagamento. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa o like, comentem muito e até o próximo vídeo.